Galera, estamos aqui em mais um vídeo do nosso torneio Pokémon, mais uma semifinal E dessa vez uma semifinal muito épica, Bibi vs Montalvão E aí, quem você acha que vai ganhar essa super batalha? Se você acha que é o Montalvão, comenta a hashtag Montalvão Se você acha que é a Bibi, comenta a hashtag Bibi Aproveita e manda pra todos os seus amigos, deixa seu like Se você deixou seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E aí, compartilha pra geral, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que é muito importante E manda esse vídeo pra muitos amigos, muitos amigos de vocês Aproveita e baixe o aplicativo do canal, que tá aí no primeiro link da descrição Pra vocês querem ver por dentro de tudo que acontece aqui no canal E segue no meu Instagram e no meu Twitter, que tá aqui na tela, que tá na descrição Que é muito importante, fechou? Então é isso, era muito obrigado a todos vocês Fiquem com a grande batalha Galera, estamos aqui em mais uma batalha Hoje estamos representando o Montalvão Aqui o Montalvão É nós, o Moxegão E eu tô aqui com o Teu, se apresentando a Bibi E aí, Bibi? E aí, galera, beleza? Bibi é pra ver Mano, cala a boca É um cara invadindo a calma aqui Mas beleza, tamo junto, gente É nóis E, gente Pra quem não sabe como funciona o nosso torneio Pokémon A gente já tá nas quartas e finais Então se você não assistiu a série aí, deixa o início, assiste lá E basicamente a gente vai ter 32 Lucky Pixelmon Vai ter isso aqui, esses itens aqui E basicamente a gente vai fazer o nosso time Pokémon E vai fazer uma batalhazona lá depois E quem ganhar vai pra semifinal, fechou? Fechou Então vamos lá, vou colocar aqui E tal, tal, pei E vou pegar aqui, mano Eu espero ganhar aqui hoje, tá ligado? Porque o baguinho é doido O baguinho é louco, mano Eu tava indo azar Tava indo azar, meu Tô indo logo azar, a lucra de primeira aula, tá ligado? Pegar um Pokémon com uma árvore na cabeça Como assim, mano? Uma árvore? Uma árvore na cabeça Não, não é uma árvore normal É o desenho de uma árvore, tá ligado? Mano, tá vindo coisa muito ruim pra mim Tá vindo armadura de cav... Ih, lendário Metang Eu vou capturar Porque vai que, né, gente? Vai que, sei lá Não vê outros Pokémon Aí dá pra gente ficar com esse level aqui 30 E dá pra gente dar uma upadazinha a mais, né? Então É bom a gente tentar capturar aí Beleza? E, mano Nossa, eu tô muito azar, velho Você tá com sorte? Oh, é uma embalada Ah, tá Quando eu penso que eu tô na pior Eu olho pro teu Mano, tem uma espada aqui, ó Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Rapidão Ah, agora eu consigo subir aqui Nossa Ah, é uma porta aqui na cima Eu sei disso Ai Tchau Desisto dessa batalha Desse PVP PVP dá 1.10, mano É a pior coisa que tem Na moral Beleza Mano Eu tô com muito azar, Deus Juro Que é isso, velho Vem nenhum Pokémon que preste pra mim, não Mano Mano, eu tô ficando bem triste, juro Eu vou capturar esse level 40 aqui Vai que não é Ele é bom, não sei Vai que, né? Aí, né Nossa, mano Vem bagulho de bigorna Que é isso Ai Bigorna Pera Isso aqui é bom Vai, vai Ai Isso aqui é level 6 Meu Deus Se eu peguei um Pokémon level 6 Level 6, Deus Mano, você tá entendo que é level 6 Nossa, mano Eu tô com muito azar, velho Nossa, eu cheguei Nunca tive um Opa O Pokémon que tá pedindo com o rabo Hein? Hein? Que bagulho Sério? Que bagulho estranho, mano Você louco, tá? Opa Opa Não é o Opa O Pokémon, não, tá? Opa Ele aí Vem um lendário Vem lendário e Pokémon Sem ser da sorte E não vem Que seu mão Que teve a por mais sorte, tá ligado Vou pegar esse bichinho aqui Deus, já abriu minhas lá Que tem que ser mão tudo, velho Já abriu tudo Uhum Outro pinte ainda Tem um lendário Tem um lendário aqui Tá pedindo 500 Pokémon ao mesmo tempo Mas beleza Olha lá, quer ver o rapazinho Mas beleza Vou arrumar aqui meu time Oh, posso dar barra aqui Pra limpar aqui o mapa? Olha, ele só pegou como aqui Tá, quando pegar fala Pegou? Pegou? Pegou, Deus? Nossa, cara tá mais lagado Que minha vida Tipo, a voz dele tá lá Peguei 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 Ó, louco Mota até Master Ball Isso aqui Sabia não Tá, eu vou ver aqui meus Pokémon, gente Hum... Terbol Nada Nada Esquece Hum, esse vem pra cá Esse aqui Eu vou colocar No lugar desse É, eu tenho tanta sorte Que peguei um Pokémon Vou dois Mano, eu peguei um level 5 Não só foi você Sabo, Zubat Me... Sabo, Zubat Ah Você pegou Zubat Pegou o Pokémon que vem antes dele Hum, o Pokémon que vem antes dele Meio Meio Não, você pode ver Ah, mano O cara spawnou até Creepy, véi Pera aí Pô, véi Me deram aqui tudo aí Pronto Oi Tá Vou aumentar o level do nosso Pokémon aqui Vou dar meus doce rádiozinho a eles E tal E vou me terminando de me equipar aqui, mano Você... Como é que você tá aí, véi? Tô, tô chateado Tá, mano Você tá chateado, véi? Não tô, não 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 Chace Hum 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 Você tá chateado, Zubat Você tá chateadinho Tadinho De um de Deu 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 Eu tenho um Voparion Tá, deixa eu colocar nesse Ele é bonzinho, eu acho Um Voparion Hum Tem o Weep Vamos colocar aqui Hum Beleza Mano Eu só espero ganhar isso aqui, mano Porque eu quero representar o Muta Tá ligado? E agora eu vou colocar isso aqui pra fora E vamos colocar Nesse aqui também Só pra dar uma roupadazinha nele Tem Hum Pronto Beleza E Hum Deixa eu ver Pronto Tô pronto, Teu Você tá pronto aí? Falando duas ainda aqui Fecha Quando você terminar aí, gente Quando eu tenho terminado Se equipar e tal A gente volta Beleza Agora a Bibi tá pronta Tá pronta, Bibi Pra perder, mano Porque hoje eu posso Eu já tô com o sangue nos olhos Tá ligado? E aí Você não tá ligado Tá ligado Tá ligado, hein, mano? Então, mano Joga seu Pokémon aí Onde é que você vai, véi? Onde é que você vai, véi? Que cara quer voar, Bibi O cara quer ir no Vigida Bata Meu Deus Eu levo o 71 Latias Eiii Eiii Tá, pera Vamos dar um ataque Aqui Ah, depois o cara falou Que tava com a vazagem O cara pega um Latias Tá ligado? Mas beleza Eu acho que eu mato Eu só peguei 3 Pokémon Bom, pô Mas beleza Só 3 Ah, mano Que bom Você conseguiu 3 Pokémon Bom ainda Que eu acho que eu vou matar isso Se eu matei Ai, moleque Minha preocupação Um arra da minha Ah, mano Um célebre Esse cara tá com 3 Pokémon Com 2 Pokémon Já o level 70 E tá falando que tá ruim Pera Calma, calma Calma Eu confio que eu vou conseguir isso aqui Ai Eu vou Calma Pera Calma Mano Aí Você vai morrer, mano Tu vai morrer Espero Ai Ah, mano Não vou Um Vaporium Acho que eu ganhei Aí Ficou pra mim Aí Ah, mano Outro level 70 Ah, mano O cara falou que tava fraco Véi Nossa Véi Nossa Peraí Vou ter que trocar de Pokémon Deixa eu dar um Hidropop nele Boa Hidropop novamente Vamo Dá um Outer por Sim Simbora Mano Eu preciso matar Pelo menos esse Que é minha Minha última preocupação Que você falou que tinha 3 Bom Então Esse é o 6 Bom Então, mano Eu preciso matar esses 3 Pra mim ficar de boa Calma Aí Meu Deus do céu Então Cheguei na hora Calma Matei Mas Ai Morri Só Muitos 3 Bom Tá ligado Já foi Nossa Volteu no 970 Também Ah, mano Minhas cartas na manga Tá saindo agora Você tá pensando que eu sou Você é o bichão Do bagulho aqui Tá pensando que você é o menino Desolado Não Não é não Você vai morrer Vai não Montar o ponto Traga isso aqui Vamo que vamo Desolados Aí Você canta demais Véi Já pensou em você Cantou não? Não Não mesmo Certeza Não Ah tá Certeza Uhul Ah, moleque Água Vai, ataquezinho Água Bibi Eliminada Com o Xuxexu Mano Montalvão Mito dos Pokémon Mano Você não vai Mas é isso Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Parou Estressada é Para Eita Ficou tudo pronto Mas é isso Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Mano Montalvão Foi classificado Aí para a próxima batalha Na semifinal Bibi Eliminada E é isso Valeu Valeu Eu fui Tchau 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 Tchau!